Um homem morreu, uma mulher ficou ferida durante um assalto a um bar na zona norte da cidade de São Paulo. Ele tentava proteger uma amiga quando foi baleado pelos criminosos. Uma câmera de segurança gravou a ação. Os bandidos chegam de moto. Com arma em punho, um deles desce e anuncia o assalto. Enquanto o outro manda que os clientes entrem no bar. Alguns permanecem do lado de fora até que o homem de capacete atira. Por esse outro ângulo dá pra ver o momento do disparo. Depois de atirar, o criminoso ainda entra e leva os pertences das outras pessoas. Ele é violento e com arma bate em vários clientes. Esse homem leva muitos chutes, mesmo rendido. A vítima que foi morta na porta do bar era Erivaldo Marques. Ele foi atingido ao tentar proteger uma amiga e morreu na hora. Ele levantou a mão e falou assim, não, ela não. No que ele fez isso, ele levou um disparo no olho. Então é muito triste. Eu era uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora. Eu até agora não estou nem conseguindo acreditar nessa barbaridade. O crime aconteceu por volta das 4 horas da manhã desta sexta-feira, nesse bar aqui na zona norte da capital paulista. Além de Erivaldo, uma outra vítima foi atingida por um tiro de raspão, mas passa bem. Depois da ação, os dois bandidos fugiram e acabaram perseguidos pela polícia. A dupla foi alcançada pelos PMs a cerca de 4 quilômetros do local do crime, também na zona norte. Nesse ponto, houve troca de tiros e um dos criminosos morreu. O outro foi encontrado e preso. Erivaldo era de Fortaleza e estava em São Paulo há 10 anos. Nesta sexta-feira, amigos tentavam promover uma vaquinha para pagar o transporte do corpo até a cidade natal da vítima. Porque ele sempre falava que quando ele morresse, se ele morresse aqui, que era para mandar o corpo dele para lá, que ele não queria ser enterrado aqui em São Paulo.